Fala galera, seriam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Velocidade Alta e hoje nós vamos para o segundo episódio da nossa série do jogo Ayrton Senna Super Monaco GP2 de Mega Drive estamos na quinta etapa GP do Canadá, vambora aqui logo não tem ninguém aqui querendo nos desafiar das equipes mais atrás podemos aqui começar a desafiar a equipe Lares, um carro preto e azul marinho com o piloto P. Arai, japonês, tem três pontinhos no campeonato então vamos desafiá-los Ayrton Senna Super Monaco GP2 de Mega Drive Opa! 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 Oitava posição, chuva Corrida com chuva é sempre complicado Nosso rival está imediatamente atrás da gente Na nova posição, então, vambora Vamos dar aquela fechadinha marota já aqui Caraca, ficamos na Z, o que é isso? Segura, beleza Tentei fugir do cidadão ali e não consegui Segura as pontas aí, pessoal Ninguém em cima de mim aqui não, hein Vambora, vamos deixar o pelotão fugir Cuidado que essa curva aqui no Herpim é bem complicada Dá mar na chuva Como é que a galera vem? Vambora Cadê a galera? Cadê a galera? Olha aí, já dá pra ver Vamos pra cima do quinto Tentar a posição obtida com sucesso Foi, 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 foi Olha o quarto aqui Segura, meu irmão Ah, não, 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 não Ah, cara, não brinca comigo Que vacilo, cara Que vacilo Ah, meu Deus Vambora, vamos pro México Pior que agora já tá 1x0 pra ele A gente vai precisar aí Mais algumas etapas pra poder conseguir pegar esse carro Vambora 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 Pô, me distraí olhando por um detalhe aqui na gravação Acabei perdendo a curva ali no início Tá saindo 12º Ele sai em oitavo Vambora Vambora que dá pra recuperar Sai daqui Isso aí Já vamos chegar nos pontos Caraca Boa, 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 boa Vambora Vambora Firmamos aqui Vai pegar o vácuo dessa galera aqui Sétima posição Boa, boa Olha aí O sexto, quinto e o quarto estão ali Vambora Aproveitar aqui o curvão Pegar o vácuo Tentar colar neles Beleza Funcionou Foi Quinto Segura Caraca Tamo bem Vambora 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 Vamos pegar o vácuo Vamos pegar o vácuo Dá pra voltar pra essa quarta posição Por dentro Tem que ir na piraltada E na saída A gente pega o vácuo Vambora Vem filhão Vem filhão Pode vir filhão Caraca Não veio Foi Nossa Ainda tomou um porradão Será que dá pra buscar esse pódio Vambora Isso aí Tá na nossa alça de mira Vem terceirão Vem terceirão Segura Ele vai passar Calma Tá tudo sob controle A gente faz aqui a piraltada colada nele Meu Deus Caraca Calma Calma Deixa ele passar Porque aí a gente pega o vácuo de novo E fica por dentro aqui na curva Olha aí Olha a malandragem Foi Terceira posição Que lindo meus amigos Que lindo Vambora Os dois primeiros já estão Bacilei aqui Calma 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 Que tá tudo sob controle Isso Fica na frente aí Vamos ficar por dentro aqui Que a gente já sabe que é a boa Caraca Calma 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 Vou achar o momento certo Por quê? Caraca Joguei a terceira posição fora Mula Pô Vamos pra última volta Que Vacilo Tava com a terceira posição Já ganha Cara Vacilei ali Cara Quando eu dou uns moles ali Dá pra acreditar Mas estamos pontuando E estamos Vencendo o rival Olha aí Dava pra buscar Essa terceira posição Era completamente Real Vambora Vamos empatar a disputa com o rival Um a um Somar bons pontos no campeonato Vamos ver Senna ganha E a gente fica aí Na quarta posição Pô Tá vendo? A gente empata com ele Se a gente tivesse chegado no pódio A gente estaria na frente Vambora GP da França Vamos tentar aí o dois a um Pista de manicure Dá pra gente tentar a vitória Vambora Um a um 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 Grande volta, grande volta. Sétima posição, ele vai em oitava, hein? Agora que aqui dá pra brigar pela vitória, hein? Que ninguém bata na gente, que ninguém bata na gente. Calma, 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 estamos só tentando nos posicionar. Tem dois aqui. Sai, filhão, sai, filhão. Foi, foi, foi. Vambora, aqui no hairpin. Segura, não quero ninguém perto de mim aqui agora, hein? Agora, agora vai começar a nossa reação. Vambora, corvão, sétima posição. Bora ver se a gente consegue passar esses dois aqui. Olha aí, linda manobra, linda manobra. Completão em quinto, hein? Quarto, terceiro na nossa alça de mira. Não vamos deixar escapar não, hein? Bora, pegando o vácuo dele. É, rapazinho, foge não. Boa, 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 boa. Boa, boa, boa. Boa, filho. Vambora, brigar pra essa ponta, hein? Olha o segundo aí. Olha como é que a gente chega. Tô sentindo o cheiro de vitória, hein? A vitória que escapou pra gente lá em São Marino e Mônaco, hein? Vambora, foge não, filhão, foge não. Vambora. Segura, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Caraca, essa eu vi ali a gente batendo bonito, hein? O primeiro tá fugindo, cara. Vambora, vamos desistir não, hein? Vamos pra cima. Eu quero a vitória, hein? Vambora, vambora, vambora. Fica aí, filhão, fica aí, filhão. Não vem não, hein? Foi! Ninguém mandou vir, hein? Cadê você, primeirão? Vamos ver se agora uma chicane tu aparece. Nada de aparecer, hein? Tá difícil, tá difícil. Pelo menos a gente ganha folga em relação ao terceiro e quarto, hein? Vambora, filhão, vambora, filhão. Vem pra mim, vem pra mim. Será que agora ele vai aparecer? Acho que agora vem, hein? Olha ele aí Olha ele aí A gente vai pra última volta A volta da decisão Será que a gente conquista a nossa primeira vitória Hoje aqui na França Segura A gente tem que fazer essa volta perfeita, hein? E se der chance vai ser lá no finalzinho Nas últimas curvas, hein? Bora Ele some, mas ele tá perto Bora, filhão Vambora, filhão Pode aparecer de volta, hein? Cadê você? Pô, aí não vai dar Fugiu bem, cara Olha só Como é que a gente chega perto dele? Caraca, faltou pouco É o Senna, né? É o Senna Bom, pelo menos o cara da Benetton chegou em quinto A gente recupera a quarta posição São 24x26 Estamos ali em cima da Ferrari E o Firenze, hein? Será que a gente já troca de equipe? Ainda não Vamos precisar de mais uma vitória Vambora Inglaterra Agora a gente tem tudo pra assumir aí O lugar do Lares Quer dizer, lugar na equipe Lares, né? Melhor dizendo Bora fazer 3x1, hein? Será que tá chovendo? Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Calma, 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 calma. Sem pânico. Vamos buscar essa galera de novo, hein? Sai daqui. Foi. Era isso que eu devia ter feito com aquele cara. Vamos embora. Pelo menos o terceiro está na nossa alça de mira, hein? O segundo também deu uma parecidinha ali, hein? Ah, não, 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 não. Caraca, a gente parece que tem imã, cara. Caraca, que dificuldade, cara. Tem parada cheia de erro. Vamos embora, vamos embora que eu não desistir não, hein? Sai daqui. Sai daqui. Vamos, 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 vamos. Ai, sai, foi. Vou tirar o pé. Está aqui, meu Deus. Cadê ele? Está aqui. Agora vai, agora vai, agora vai. Foi. Olha que dá para buscar a segunda, hein? Sai daqui, filhão. Ah, cara, insistente, hein? Foi. Ui, meu Deus. Foi. E o segundo está aqui, hein? O segundo está aqui. Vai pegar o vácuo. Vem, 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 vem. Boa, garoto. Toma uma para tu ficar esperto, ô palhaço. Segura a posição. O problema é que o primeiro já está muito longe. Provavelmente Senna. Uma boa recuperação, boa recuperação. Vamos embora, última volta. Mais um pódio, mais uma segunda posição. Subindo na classificação, hein? Provavelmente agora a gente vai trocar de equipe. Próximo episódio. A gente já deve... estar na equipe Lares. Aproveita se você ainda não deixou o seu like, deixa o seu like se você está gostando dessa série nostálgica aqui. Esse jogo que marcou gerações. Foi o meu primeiro jogo. Quer dizer, na verdade, teve o Enduro no Atari, né? Mas o Enduro no Atari era muito novinho. Esse aqui foi o primeiro que eu entendia mais as coisas. Está aí, grande resultado, hein? Vamos ver. É o Senna novamente. Senna campeão fácil. Mas olha que a gente vai chegando ali. Já passamos ali o Firenze, né? Que seria a Ferrari. Estamos chegando na Williams, hein? Seis pontinhos, hein? Hora da verdade. Hora da verdade. E aí? Passa a equipe. Ué? Ah, não? Caraca, que vacilo. Caraca, não trocamos de equipe. Olha aí, cara. Vamos precisar no próximo episódio aí de mais uma vitória, pelo menos, para poder trocar, cara. Caraca, que vacilo. Pensei que a gente ia trocar de equipe para a corrida da Alemanha. Mas enfim. É... A questão de só correr mais uma corrida, mais uma vitória, que a gente troca de equipe. Espero eu. Isso aí vai ficar para o próximo episódio de semana que vem. Mais quatro corridas do nosso Campeonato Mundial. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem seu like. Se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações para não perderem o vídeo. Se você está chegando agora, semana passada saiu o episódio 1, corre lá para assistir que está bem legal também. Beleza, pessoal? Reu Corficano por aqui. Aquele abraço. Valeu. Fui!